Eu tô precisando de um tempo Me dá um momento pra poder pensar Tá bagunçado o sentimento E eu só tô querendo Uns contatos novos pra desestressar Cê sabe desde o início o meu jeito é assim Não tô querendo ser covarde com ninguém amor Tem muita gente se jogando pra cima de mim E num momento de tristeza ela me abraçou A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar Eu tô precisando de um tempo Me dá um momento pra poder pensar Tá bagunçado o sentimento E eu só tô querendo Uns contatos novos pra desestressar Cê sabe desde o início o meu jeito é assim Eu tô querendo ser covarde com ninguém amor Tem muita gente se jogando pra cima de mim E num momento de tristeza ela me abraçou A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar A putaria me abraçou Diz que na vida não vai me largar E todo dia eu sei que vou Fazer coisas sem ninguém julgar Música